Olá alunos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez com o assunto do segundo capítulo, sobre vistas ortogonais e semelhanças. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, podem entrar em contato comigo por meio do WhatsApp. Espero que vocês aproveitem e tenham um bom estudo. Então vamos iniciar com vistas ortogonais. As vistas também podem ser chamadas de projeções. E nós temos dois tipos principais, as projeções cônicas ou centrais e as projeções cilíndricas ou paralelas. Então vamos iniciar com as projeções cilíndricas ou paralelas, que podem ser de dois tipos, oblíquas ou ortogonais. As oblíquas porque tem uma inclinação e a ortogonal porque ela é reta, forma um ângulo de 90 graus com o objeto observado. Olhando para a imagem, a gente pode ver que o olhar do observador incide de uma maneira reta em relação à imagem observada. Por isso que é uma vista ortogonal. Em relação às vistas ortogonais, acompanha a seguinte tirinha. É um quadrado de certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer... Filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Então o humor nessa tirinha está no fato de que essa figura é tridimensional. Então dependendo da posição que eu olhe, eu vou obter uma figura bidimensional diferente. No caso da pirâmide de base quadrada, se eu olho de cima ou de baixo, eu vejo um quadrado. Mas se eu olho lateralmente, eu vejo um triângulo. E é disso que se trata as vistas ortogonais. As vistas ortogonais podem ser classificadas em três tipos. A primeira é a vista frontal, quando o olhar do observador incide sobre a frente do objeto. A segunda vista é a vista superior, quando o olhar do observador incide sobre a parte de cima do objeto. E a terceira vista é a lateral, quando o olhar do observador incide sobre a lateral do objeto. Aí nós fizemos um pequeno trabalho para concretizar o aprendizado de vistas ortogonais. Vemos aí a vista frontal, posteriormente a vista superior e por último a vista lateral. Resumindo, esses são os três tipos de vistas ortogonais. Frontal, superior e lateral. Já falamos das projeções paralelas, exemplificadas nas vistas ortogonais. Agora vamos falar um pouco das vistas cônicas, a projeção cônica. Nesse tipo de projeção, a imagem sofre uma ampliação ou uma redução, dependendo de onde está posicionado o olhar do observador, como olhar no buraco de uma fechadura. A distância você não consegue ver nada, mas se você colocar o olho bem próximo, você consegue ter uma visão bem ampliada. Nós pudemos observar esse fenômeno através da experiência que fizemos na escola, utilizando a câmera dos celulares e a distância para fazer os efeitos que vocês podem observar nas imagens. Um outro fenômeno decorrente das projeções cônicas é a perspectiva linear, que vou explicar mais adiante. O que podemos ver em comum entre as duas imagens? Se você perceber bem, aparentemente as duas imagens vão se afunilando, como se literalmente estivéssemos dentro de um cone e o olhar do observador fosse a base do cone. Então, nós podemos traçar várias linhas que se encontram no único ponto, chamado ponto de fuga. Passando por esse ponto de fuga, nós temos uma linha horizontal, chamada de linha do horizonte. Essa linha do horizonte determina o quê? a altura do olhar do observador, horizontalmente, por isso que se chama linha do horizonte. Nesse caso, o olhar do observador é a lente das câmeras dos celulares dos alunos que tiraram essas fotos. Vejamos agora como traçar um paralelopípedo em perspectiva linear. Basta que eu pegue um retângulo qualquer e uma linha do horizonte. Essa linha do horizonte pode ser acima, pode ser abaixo, pode ser passando pelo retângulo, desde que ela seja horizontal a um dos lados do retângulo. Daí eu posiciono um ponto de fuga em qualquer lugar que eu vou centralizar. Então, tendo essa imagem que vocês podem ver, vou pegar agora as quatro vértices do retângulo e vou ligar o ponto de fuga, formando essa segunda imagem. Agora, eu posso fazer as faces visíveis do retângulo em dois passos. Primeiro, segundo passo. Então, você pode ver as faces visíveis do retângulo. Eu posso ver a face frontal e eu posso ver a face superior. Agora, basta que eu faça as outras arestas do retângulo que não podem ser visíveis com linhas pontilhadas. Agora, eu posso apagar a linha do horizonte, o ponto de fuga e vejam que eu tenho um paralelopípedo em perspectiva, como se fosse uma caixa de fósforo em perspectiva. E, por fim, vamos falar um pouco sobre polígonos semelhantes. Observe as imagens da obra Os Guerreiros, também conhecida como Os Candangos, instalada na Praça dos Três Poderes em 59, em homenagem aos operários que trabalharam na construção de Brasília. É uma estrutura de Bruno Jorge em bronze, com oito metros de altura e considerada um dos símbolos da cidade. Observando a imagem maior e a imagem menor, podemos observar que elas são semelhantes. O que isso quer dizer? Que elas mantêm uma proporção entre os seus lados. A única coisa que aconteceu é que houve uma redução da primeira para a segunda imagem, mas não houve nenhum achatamento da imagem, nem um esticamento dela. Apenas uma redução. Nesse caso, note que as imagens anteriores têm a mesma forma e se diferem apenas pelo tamanho. Então, na matemática, quando isso ocorre, dizemos que as imagens são semelhantes, que as figuras, no caso, são semelhantes. Para vocês poderem entender melhor, vejam que quando eu estava fazendo esse slide desse vídeo, nós temos aí no PowerPoint a opção de aumentar a imagem, diminuir a imagem, achatar a imagem, esticar. Se eu clico naquela bolinha da seta e eu trago para um lado ou para o outro, a imagem, ela sofre uma redução ou uma ampliação, da maneira que eu preferi que eu achar melhor colocar a imagem. Então, qualquer imagem que eu fizer clicando naquele pontinho do canto, o vértice desse retângulo, mantém a proporção da imagem. Portanto, qualquer retângulo que eu fizer será semelhante. O que é diferente de eu fizer, por exemplo, um achatamento da imagem. Se eu fizer um achatamento, aí não, essa imagem não é semelhante à imagem anterior. Dentre uma das diversas aplicações da semelhança de polígonos, está a semelhança de triângulos. Ela é a mais utilizada de todas, porque qualquer polígono pode ser desenhado como se fosse a junção de vários triângulos. Então, a semelhança de triângulo é de extrema importância desde a antiguidade. Então, vejamos como os antigos egípcios conseguiam calcular a altura de suas pirâmides usando apenas a semelhança de triângulo. Então, se você olhar para esses dois triângulos, você vai perceber que eles são semelhantes. Então, eu posso medir as dimensões do triângulo menor. Posso medir a altura da vara, como sendo um metro, e a sombra que ela projeta como sendo dois metros e meio. A sombra da pirâmide até o centro da base também consigo medir. Suponhamos que seja 100 metros. Agora, basta determinar a altura. Como os triângulos são semelhantes, existe uma proporção entre os seus lados. Assim, se eu dividir a altura menor pelo comprimento da sombra menor, e se é a mesma coisa que eu dividir a altura maior pelo comprimento da sombra maior. Fazendo a regra de 3, meio pelos extremos, eu tenho que 2,5 vezes h, isso é 2,5h, e 1 vezes 100, isso é igual a 100. Logo, como podemos ver, 2,5h é igual a 100. Esse 2,5h está multiplicando. Então, ele pode ir para o outro lado dividindo. Logo, h é igual a 100 dividido para 2,5h. Por 2,5h ser um número decimal, multiplicamos a fração em cima e embaixo por 10, e temos que 1.000 dividido para 25, é a mesma coisa que 100 dividido para 2,5h, e isso é igual a 40 metros. Logo, a altura da pirâmide é igual a 40 metros. Mas ainda não acabou. O nosso próximo vídeo terá um foco maior em semelhança de polígonos e de triângulos. Iremos fazer mais exemplos para sanar todas as dúvidas. Tudo bem, pessoal? Estou com saudade de todos vocês. E até a próxima!